Muito vos falei eu, peço desculpa a erros técnicos de primeira vez, de primeira viagem, não é? Que hoje íamos ter aqui convidados especiais no Encontro às Duas. É verdade, vamos receber o grupo de jovens do Machial, não é? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então contem-me lá, o que é que vocês vieram aqui fazer? Ouvi dizer que ia haver um evento no sábado, dia 27? Exatamente, vamos ter aqui um, lá no Machial, vamos ter um desfile de fatos nove antigos. Vamos fazer assim uma viagem pela moda, desde 1937 até ali 2014, que é quando paramos. E onde é que surgiu essa ideia? Surgiu quando levamos ao baú da nossa mãe, abrimos o baú e, olha, está aqui o fato de noiva, a gente vê as fotografias. Então, e vestido, como é que fica? Minha irmã experimentou o vestido e, olha, isto era giro, voltávamos a viver esta história outra vez. Começámos então a falar com as pessoas, a ver se havia possibilidade de emprestar, começou a haver assim um movimento e pronto. Toda a gente quer usar o vestido de noiva mais uma vez, mas sem ser para casar mais uma vez, não é? Exatamente, exatamente. E então pronto. Vocês, basicamente, isto vai ser no sábado, às 21 horas, não é? Onde é que vai ser? Vai ser na Sociedade de Instrução e Recreio do Machial. Vamos ter o nosso desfile, vai ser às 21 horas, vamos abrir um bocadinho mais cedo para as pessoas entrarem. Às 21 horas vamos ensinar como é que vai ser a votação, porque vamos ter um prémio para o fato mais votado pelo júri e pelo público. O público vai poder votar no fato que mais gostou, através de um QR Code, e o júri vai votar um prémio à parte, também no fato que mais gostam. E o que é que ganham as vencedoras? Até agora estão a ganhar os dois prémios, desconto na lavandaria Neptuno. E um vale de 25 euros para o prémio do júri, um vale de 25 euros para o Closet da Vizinha, e o do prémio do público é 25 euros, um vale de 25 euros do cantinho da Isa. É lá, a entrada tem um custo simbólico. Sim, 3 euros para poder cobrir aqui as despesas do nosso evento. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, têm tido adesão, têm muitas inscrições, ainda dá para me inscrever ainda? É sim, a gente, é as meninas que vão levar aqui dos jovens. Mas já tivemos que encerrar o número de fatos, temos 30 fatos, achamos que a partir daí... Está encerrado, malta, forro. Ia pegar o vestido da minha mãe para ganhar o concurso que eu ia ganhar, claro. Claro, desculpa, continua. Não, e temos 30 fatos e a partir daqui dissemos que não valia a pena, porque depois era muito cansativo e fazia uma noite muito longa. Eram só mensagens a chover, o que é participar, o que é participar, o que é participar. Boa! Foi assim. Então eu falei-me um bocadinho do vosso grupo, o grupo de jovens do Machial, não é? Onde é que isto surgiu e como é que surgiu? Então, o nosso nome surgiu numa das primeiras reuniões, ficámos assim a pensar, bem, o que é que será um nome para um grupo de jovens? Lançámos lá várias ideias e a que mais ficou no ouvido foi Lascas de Madeira. Lascas de Madeira. É um nome um bocado invulgar, digamos. Então porquê? Todos nós fazemos parte da Cruz de Cristo e a Cruz de Cristo é feita de madeira. Então cada um é um bocadinho da Cruz de Cristo, então somos as Lascas de Madeira. Ok, é um nome com todo o sentido, não é? Exato. Olha, já que estás a falar, porque estavas aí caladinha, ainda não tinha ouvido, ainda não tinha ouvido. Vais aproveitar, se fizeres o favor, de mostrar aqui o vestido. Fala-me um bocadinho desse vestido também, que é um vestido antigo, estavas a dizer que é de 1975, não é? Exato. Então, ele... Exatamente, vai fazendo o relato. Exato. Então, ele é composto pelo véu. As mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, olha para aquilo. Óbvio. Temos também, sim, o fato, todo ele em renda. Tem alguns pormenores de outro tipo de renda para dar outro destaque aos vestidos. O decó também tem outro tipo de renda. E no final do vestido, também temos outro destaque em renda, em que vai, no final, acabar com o aplique-se de uma flor. Uau. Ainda veio também com as luvas originais e também veio assim com o ramo, que antigamente era feito de flores artificiais, que assim dava para emprestar ali à vizinha, ali à cima. Olha, coloca lá o véu. Vai ficar tão bonito. Coloca lá. Esse vestido era da vossa mãe ou não era o da vossa mãe? Não. Não é da nossa mãe, é de uma vizinha. A mãe não emprestou para vir à rádio, não é? Estraga o meu vestido, depois não posso participar, não ganho 25 euros no cantinho da Isa. É uma chatice. Olha que bonito. É muito comprido. É muito comprido, sim, senhor. E todo ele é bordado em renda. Todo ele é bordado em renda. Pois, exatamente. Vocês fizeram alguma avaliação dos vestidos? Houve casting? Não, não houve casting. Como sabemos, inicialmente isto foi assim, demorou um bocadinho a entrar. Entretanto, houve ali um momento que mudou e a partir daí, pronto, tivemos que começar a escolher um bocadinho mais os fatos que recebíamos e pronto, chegámos aos 30. Parou. Este fato tem uma curiosidade muito interessante. É que este fato foi comprado em Paris para o casamento, por isso podemos dizer que é um fato internacional. Uau! Na altura foi muito à frente, para 1975, e foi adquirido em Paris para o casamento. Então, e desfile de noivos? Não vai haver? Há dois noivos, para acompanhar as meninas, para não estarem sozinhas. Mas fica a sugestão, não é? Igualdade de género, para haver um estilo de noivos. Isso eu ia ver. O problema dos noivos é que os fatos noivos são sempre iguais. São muito versátil. É verdade. Também é verdade. E as noivas é mais especial. É verdade. Olha, agora falaste bem, as noivas é muito mais especial. Olha, então faz lá um apelo para as pessoas aparecerem no sábado. É sim, no sábado temos a porta aberta, venham ver aqui os nossos fatos, fazer uma viagem pela história, pelas memórias, por tudo. A porta aberta se pagar em 3 euros, atenção. Está bem? Pronto. Mas pronto, na Sociedade de Instrução e Recreio do Marcial, às 21 horas. Já sabem, já sabem. Apareçam às 21 horas no Marcial, no sábado, contribuam, são só 3 euros para verem um desfile e ainda podem votar no vosso preferido. Portanto, já sabem. Quanto a vocês, obrigada. Boa sorte também para o vosso grupo, para o desfile, para tudo. Boa iniciativa. Quando houver o desfile dos noivos, depois venham cá dizer. Está bem? Claro. Combinado. Pronto. Quanto a ti, continua ligado porque nós vamos ter mais música. Começa já, já, já a seguir. Liga-te aos sucessos. FUNFM 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 FUNFM